Vamos então continuar a nossa leitura do livro Devassando o Invisível. São estudos sobre os fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade e sobre orientação dos espíritos guias da médium Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 9 Virtudes do Consolador, terceira parte Entre mentes, a benévola atuação da menina Elizabeth Santos ou do seu espírito no seio da família a que pertencera, não se limitou aos dois pequenos episódios acima narrados. Dir-se-ia que ela se transformara também num anjo bom dos seus familiares e que sua missão entre os mesmos implicava a preocupação de atrair-os para as sublimes meditações espirituais. Dissemos acima e repetimos que, excetuando-se o chefe da família Santos, a sua consorte, nenhum outro membro da mesma se interessa pelos assuntos psíquicos, existindo até mesmo alguns com acentuada aversão à crença espírita. Não obstante, da época da primeira aparição da menina Elizabeth até o momento em que acrescentamos o presente parágrafo ao capítulo escrito há três anos, acontecimentos significativos se sucederam no seio daquela família. Resoluções arrojadas, tomadas por seus pais e irmãos, criaram uma organização beneficente de alto alcance na formosa capital mineira, organização que, sob o nome Cruzada do Bem Elizabeth Santos, leva o auxílio fraterno e material e moral aos leprosos, a necessitados albergados em outras instituições de assistência social. Todavia, consta ainda do programa da nobre Cruzada o auxílio à criança sofredora, às jovens mães solteiras, assim como aos mendigos, alcoólatras e etc. Não temos dúvidas de que o sonho máximo de Betinha, na espiritualidade, se corporificará com vitórias sempre maiores no setor da fraternidade, visto ser ela a diretora espiritual da instituição, a se desdobrar em esforços para inspirar os entes queridos deixados na Terra, o prolongamento da missão por ela mesma iniciada na Índia, no século XVIII. Entretanto, novo fenômeno verificou-se posteriormente no Solar Santos, em Belo Horizonte, tendo como principal atuante ainda a entidade Betinha, que parece, com efeito, insistir em atrair as atenções dos parentes para os fatos espíritas. O detalhe que se segue, inserido nessas páginas, quando já deramos por terminado o presente volume, foi nos relatado pelo próprio Sr. Santos, a 10 de dezembro de 1962, quando de visita ao estado da Guanabara. Meu filho Maurício, começou o Sr. Santos, formado em Medicina em 1960, já nos últimos meses do curso que fazia, uma noite, ainda cedo, pois seriam 23 horas, mais ou menos, estudava na sala de visitas, local onde se encontra o retrato da minha filha Elizabeth, tirado pouco antes do seu passamento. Ele estudava, porém, ao som de um toca-discos, porém, é também apreciador da boa música. Não pensava absolutamente em sua irmã falecida, em 1955. E, já fatigado do esforço despendido, decidiu recolher-se. Por isso, encaminhou-se para a eletrola, ou seja, o toca-discos, a fim de desligá-lo, o que fez simples e naturalmente. De costas, voltados para o retrato, sentiu que algo ou alguém forçava a sua cabeça, no intuito de fazê-lo voltar-se para trás. Voltou-se, por efeito, e, olhando o retrato da irmã, julgou perceber névoas amareladas, lucilantes, que se acentuavam a ponto de ter a impressão de que o retrato se movia, enquanto ele próprio ouvia, com acento de certeza, a voz da irmã. Maurício, gostas de música? Pois dar-te-ei a ouvir uma música celeste. Canta comigo, Maurício, canta! Então, o jovem doutorando ouviu a irmã cantar linda e intraduzível melodia, como jamais ouvira, e, como ouvido, repetia, como levado por impulso mediúnico. Mas repetia em lágrimas, invadido por uma comoção que transcendia sua habitual força de vontade, impossível se conter ante a delicadeza daquelas vibrações. Sua irmã Zinda encontrava-se pelas imediações da sala, ouviu o irmão cantar uma canção singular. Ao mesmo tempo que chorava e desejou saber o que se passava. Aqui termina o relatório do Sr. Santos. Mas, nós outros, estudiosos, dos fenômenos espíritas, temos o dever de algo meditar sobre a narração acima transcrita. E o faremos como constante objetivo de colher instruções para quaisquer acontecimentos relacionados com o alentúmulo. É possível que o espírito de Betinha se materializasse ali, diante do irmão, ou pelo menos tentasse fazer. Como fato, porém, não foi suficientemente constatado pelo vidente, que sentiu dúvidas em afirmar se realmente via a imagem da morta, ao lado do retrato, passaremos por alto sobre a materialização. Talvez a própria repulsa do jovem médico às coisas espíritas o impedisse de averiguar o fato que o seu preconceito científico antes consideraria impressão ou alucinação. De qualquer forma, porém, o fenômeno realmente não se poderia realizar com visos de certeza, dado que a sala, profusamente iluminada, dificultaria a condensação dos elementos fluídicos necessários ao espírito para mostrar-se com toda clareza, já que ele necessita de penumbra para tornar visível a própria imagem astral. O que é certo, no entanto, é que as névoas foram vistas e confirmadas. É uma reunião de ectoplasma, o que indica início da materialização idêntica à contemplada por Eunice no terceiro dia após o decesso de Betina, e que, além do mais, não deixou dúvidas, foi sua irmã o fenômeno da voz direta, então produzido com eficiência, pois o jovem afirmou ter ouvido a voz da irmã, convidando-o a acompanhá-la na música do céu que passou a entoar. Zina estaria por perto, realmente, pois veio ver quem estaria na sala cantando. Seria, portanto, poderoso médium inconsciente das próprias faculdades, visto num ser espírita, dando motivo à revelia da própria vontade ao novo fenômeno, como já acontecera no primeiro, em 1955. Ora, tais acontecimentos mais valiosos se mostram, porque, conforme dissemos acima, vários membros da família Santos confessaram a versão do Espiritismo. Mas, para o nosso modo de apreciar, as realidades da doutrina espírita, dentre os fenômenos provocados pelo espírito da menina Elisa Santos, certamente o mais belo, o mais convincente e positivo, o mais agradável a Deus, porque reuniu toda a família na mesma harmonia de vistas e elevação de princípios, foi a criação da cruzada, que tem o seu nome, por ser a concretização da virtude por excelência da própria essência do Consolador, prometido por Jesus, a revelação espírita, inspirada por ela e a alentúmulo para a prática da beneficência fraterna entre os que choram e sofram nas provações terrenas, e também para o mérico em concurso daqueles a quem amou sobre a terra, como pais e irmãos, os quais, exercitando as leis da caridade, vão a cada passo se laureando em presença daquele que proclamou o amor ao próximo como eterno tema da redenção. Mais um capítulo, meus amigos. E eu ressalto como foi importante a leitura desse livro, quantas realidades vieram ao nosso conhecimento. Por hoje ficamos aqui. Eu espero todos nos capítulos seguintes. Abraços.